Não da forma como a gente imagina, mas tem um retorno em alguns lugares. O nosso celular falava do bônus hora, né? Para aqueles que precisam ter uma sensação de... Porque imagine, precisa ter um controle. Se você vai para a dimensão mais alta, tipo o nosso celular, não é nem a dimensão mais alta, mas vai para lá. Você vai querer vir ver sua mãe. Você vai querer fazer algumas coisas. E por que você não pode? Você não pode? Não deve. Porque você teria que deslocar uma equipe com você devido não ter preparação. As primeiras idas no astral, você não pode ir só no umbral inferior. Risco que você pode correr de ficar aprisionado. Você pode ser aprisionado. Você pode ser aprisionado lá. Eu fui na dimensão de quem as aranhas pegavam os espíritos. Você não viu lá o que eu falei? O espírito falou para mim e falou calma, vem cá para te mostrar uma coisa. Quarta frequência, assim. Quarta ou quinta frequência. Tinha um bicho lá que nunca tinha ganhado as aranhas gigantes, que às vezes aprisionava os espíritos. Eles tinham que ir lá e libertar, velho. Então é a mesma coisa, assim. São seres que estão lá. São coisas meio estranhas. Agora, se é que esses filmes são tudo feitos baseados nessas coisas aí. Senhor dos Anéis, tudo baseado orque. Essas coisas parecem existir. Então tem situações em que você precisa que a pessoa tenha, não imposto, mas um retorno das suas ações para que você tenha um... Beleza, você tem trabalhado bastante, faz sentido. Porque tem pessoas que só vão trabalhar para pensar nelas. Elas nunca vão ter nada lá. Então, a outras nem precisa. Elas já têm tanto crédito, tanta ação que nem precisa pedir. Por favor, estou trabalhando para fazer viagem astral, mas tema encontrar um bralinho durante a experiência. Então você tem que, o que você vai fazer? Porque não falta um bralinho na encarnação também. Tem um bralinho na sua faculdade, tem um bralinho no trabalho, tem um bralinho no metrô, tem um bralinho no ônibus, tem um bralinho na rua, tem um bralinho de amigo, tem um bralinho na verdade de casa. Vai fazer o quê? Vai fugir? Vai deixar de sair para a rua? Tem um bralinho de dirigir? Onde você vai, tem. O mais interessante é que tem a gente mesmo que é um bralinho, que é onde você foge, você também está lá. A gente tem que assumir a consequência. Nós estamos aprendendo a dar de forma correta e não deixar de sair do corpo por causa de alma cerebosa nenhuma. Minha liberdade é minha liberdade. Tem um bralinho na rede social. É verdade, WSS. Eu vou aprender a viver corretamente em qualquer lugar. Nada de fugir. Depende de que eu não vou fugir, não. Vou ficar correndo? Não, senhor. Você tem o que fazer? Vou fazer. É assim que se pensa. Mas fala aqui, eu tenho consciente que minha essa sensação que falta em uma aula, como se tivesse deixado de fazer um curso. Será que eu prometi alguma coisa? Frita sobre isso, tá? Você está sentindo uma sensação de que alguma coisa está faltando? O que está faltando? Pergunte-se. O que você podia estar fazendo? O que está causando? Porque tem gente que está assim. Passa o dia todo não fazendo nada. O dia todo jogando videogame e está se sentindo culpado, não sabe por quê. Está estudando, está se dedicando, está movimentando alguma coisa. Você está na encarnação, papai. Nada de ficar meditando. Como assim? Meditar durante a correria. Ou nos intervalos. Vem aqui à noite, assistindo um videozinho, sentado e tal. Botar, arregaçar as mangas para ajudar em casa. Ajudar seus filhos, ajudar a sua futura esposa, seu marido. Fazer com que ajudar quem precisa. Aqui é um lugar para vencer também. Vencer com ética. Se dedicar. Voltar a encontrar meio termo, obviamente, entre o possível que não dá. Para não pesar, que é isso. Não de jeito nenhum, viu, Márcio? Tem que dar nada ali. Fazer um curso que me aproxima. Ver o que está pendente e começar a despender. Depende, Dani. Dani, vou falar uma palavra aqui que é interessante. Você não gosta de insistência, nós somos livres. Depende, você é livre, mas você tem que ter proteção, você tem que comer, você tem que ajudar a alimentar às vezes um filhinho. A gente não é tão livre assim, não. Existem algumas responsabilidades que a gente tem que carregar, né? Não é insistência, é necessidade. Mesmo que você morasse na floresta sozinha, você é livre na floresta, tem que sair para caçar, pegar água lá embaixo, tem que criar uma cabaninha, proteger, limpar a cabaninha, né? Liberdade existe, mas existem algumas coisas que são necessárias. A gente precisa fazer, não tem o que fazer. Ao ponto de alguém ter que fazer por você se você não faz. Alguém vai ter que fazer. Se você não move, alguém tem, porque como é que vai fazer? O mundo não é muito caridoso. Vai num lugar, ninguém dá nada para ninguém. É difícil, velho. Salvo, qual a chance de encontrar meus antepassados quando eu desencarnar? Você vai encontrar alguns, né? Com certeza. Se eles estiverem lá, se você não cair numa frequência inferior, na volta, assim, por causa de um surto temporário, mas mesmo depois você vai encontrar. Nem sempre encontrar meus parentes, só não vai encontrar se eles tiverem alguma missão em algum lugar distante, até saíram já do planeta ou encarnaram. Mas mesmo assim, você vai encontrar eles num sonho dele, né? Você desperta, ele num sonho. Mas vai ver, tá? Mas não é como a gente pensa, não, tá? Queria dizer para vocês que o processo de relação aos parentes é muito relativo. Você pode até morar com um parente seu, desencarnar e falar, vai ficar com o seu pai, com a sua mãe. Mas é comum que você chegue do lado de lá, seu pai tá lá num lugar, continuando um curso que já estava fazendo, dando continuidade a um curso, sei lá, de medicina energética, do anatomia lá, de consciência na colônia tal, e você não vai nem conviver mais, assim, vai ver de vez em quando. Vai poder fazer bate-papo mental, né? Bem rápido, é bem mais forte que isso aqui. Você pode aparecer na sua frente, assim, mesmo estando à distância, mas não é mais esse convívio que a gente tinha aqui, tá? Diferente. Então, o mundo espiritual é pesado, a gente achar que vai chegar do lado de lá, vou ver meu pai, minha mãe, minha mãe vai vir me visitar e tal, pode estar numa dimensão bem mais alta que a minha, eu posso desencarnar e ir para uma dimensão mais alta que ela, porque vê que interessante, olha que profundo isso. Vê só, Carita. Você desencarna. Supondo, tá? Seu pai tá na quinta, mora na quinta dimensão astral, só que você tem acesso energético à sétima dimensão astral. Por mais que você goste do seu pai, por mais que você goste do seu filho, você não vai para a escola dele para a quinta série. Eu adoro o meu filho, mas você estuda com ele na quinta série? É porque você já é formado. Então, aquilo, por mais que você goste muito, você vai ver, você não pode ficar ali. Então, você vai sair para dar continuidade à sua educação, estando próximo ao local onde faz sentido para vocês terem acesso a ele. você vai estar em outro lugar. Isso é inevitável. Chega lá, inevitável. Então, aqui a gente consegue ficar no mesmo lugar lá, não necessariamente. Não necessariamente, tá? Então, não vai nessa ideia. Vai ver, vai estar lá, vai aparecer, vai ter contato, bate o rapestral. A tecnologia lá é incrível, é muito forte. Entre o processo mental e a tecnologia, você usa as duas coisas, tá? Mas, pode acontecer, muito comum, não ficar no mesmo lugar, tá? Você vai lá visitar, minha mãe mora na cidade de Vitória, eu não sei se eu moro lá. Não sei. Eu encarnei em Santos. Ela estava sobre a cidade de Vitória, eu não sei se eu, eu não sei se eu, minha mãe física aqui, né? Mas eu não sei o meu contato, se eu for só nessa vida, eu não sei dizer. Chegar do lado de lá, como é que vai estar? O que eu fazia antes? Vou estar dentro de algum projeto, que eu pertenço a uma cidade espiritual que está fazendo um trabalho, por exemplo, específico XYZ, que eu continuei ele enquanto encarnado e volto. Não dá pra saber. Então, muito processo, você se vincula dessa ideia, tá? De estar aqui, vai desencarnar, vai ficar agarradinho lá com seus parentes. Não é bem assim, não. É a movimentação, a diferença é que você sabe que pode visitar, como mora distante, né? Mas você vai ter o seu caminho. O objetivo hoje é a gente explorar um pouco que o ato de nós estarmos aqui é muito difícil, que nós vamos passar por dificuldades, que você tenha paciência com você, tenha paciência com aquela pessoa que você vê, que passa por dificuldade, tenha compreensão com aqueles que você não conhece também, que passam por dificuldade, nascer é difícil pra caramba. Se você venceu umas coisas, beleza, se o outro não venceu, tenha paciência, tenha calma, tá? Ajude aquelas pessoas se você puder. Encarnar é barril difícil, os espíritos sabem disso, o mentor sabe, tá? Você tem espírito que cai no umbral e fica cobrando o outro aí com raiva, porque acha que fez mal ao outro, não atrapalhou a minha vida, tal. Encarnar não é brincadeira, tá? Então, a ideia da gente ter uma noção disso, tá?